A Nelka vem Eu gostaria de saber quando é que normalizamos a putaria Tanto mente mesmo Antigamente as pessoas choravam quando eram acordadas Desse tipo de prática E possuiu via a Karina Eu Puta, eu Com quem? Tanto mente mesmo Hoje não Hoje a pessoa sai de casa Linda Make-up Último cabelo brasileiro Vai no programa Um dos programas com maior audiência Senta Cruza as pernas Inclusive esta é uma imagem raríssima Você ver alguém que trabalha no game Com as pernas cruzadas Porque normalmente estão abertas Em horário de expediente Tanto mente mesmo A pessoa senta no programa e pede uma cuca Pelo menos é cuca Quer dizer, também não tá estar um cara assim É cuca 3.500 Dá Bem gerido Quer dizer, a pessoa senta no programa e passa todo ele a afirmar o que é Do game E que tá à vontade e gosta E a audiência sobe E os comentários aparecem E o pessoal concorda e o pessoal não concorda Eu gostaria de entender porque tem pessoa que não concorda A chuchuta é dela Mas também tem uma coisa que me chamou a atenção E muitas meninas me disseram Passar um vídeo a reagir Eu tenho um conselho pra vocês E vocês também deveriam cobrar minhas manas Não, porque vocês toda hora tiram a roupa nas redes sociais As nádegas, tamo a ver O peito toda hora Cobram também Não, porque eu vejo que as pessoas estão a reagir no posto da outra É raiva Eles não me pagam Vou fechar este vídeo com uma frase que eu ouvi A vida é um game Mulher Referência humana Como é possível uma moça Ter comentários como esses Inversão dos valores Promoção à promiscuidade E acha isso bonito Culpados são aqueles que te dão as coisas E que realmente te põem no teu nome Pois acredito que é uma redução de pessoas Pois tu vendes o teu corpo E o teu corpo é bonito Por ser mulheres Nós vivemos graças a vocês E é triste um homem ouvir isso de uma mulher Você não tem filho, não tem sobrinhos Não tem família Que olham pra ti E tens o desejo de ser vista como referência É incrível É incrível A sociedade feminina principalmente está mesmo doendo E vocês obrigam-nos a pagar-vos para ter relações sexuais É triste Normalizar o anormal Hello guys I'm back Vocês já ouviram aquela frase Que diz Nós somos aquilo que pensamos E nós atraímos aquilo que desejamos Pois bem A nossa sociedade Não está preparada para certas verdades A nossa sociedade angolana A nossa sociedade angolana Em especial Não vou dizer africana Porque outros países da África já estão lá A nossa sociedade angolana Eu vi a entrevista da Nelka Que causou muita revolta Tanto do lado masculino Como do lado feminino Porque só Aquelas que lhes dormem Por causa de hambúrguer E pincho É que estão contra a moça Porque não conseguem almejar O estilo de vida Que a moça Desejou Pensou Para ela Foi atrás E conquistou Só os fobados Que não tem dinheiro Que gostariam de dormir A Nelka É que estão a criticar Que estão a vir aqui na internet Dar as caras A dizer Não é Que estão a normalizar a prostituição Eu só me torno prostituta Por ouvir aquele vídeo Se eu já queria me tornar Aquilo vai servir como alavanca Já queria ser Agora Não é do nada Eu não quero ser prostituta Ou isso Aquele áudio Ou aquele vídeo Ou aquela entrevista E vou me tornar prostituta Não Ninguém é influenciado A esse ponto Você só faz aquilo Que você quer Agora A Nelka Até influencia mal E não sei o que Aquilo é o estilo de vida dela Ela foi convidada Para o programa Para falar da vida Dela Daquilo que ela gosta E se ela gosta de dinheiro É dinheiro que ela gosta Quem é que não gostaria De ter nesse momento A vida que a Nelka tem De ter a casa que ela tem De ter o empre A empresa que ela tem O salão de cabeleireiro O boutique Venda de muitas coisas Gostariam sim Senhora de ter Quem é que não gostaria De ter os carros Que a Nelka tem Gostariam sim De ter Quem é que não gostaria De fazer as viagens Que a Nelka faz Gostariam sim Não fazem Por quê? Porque não tem possibilidade Ela investiu No corpo dela Vocês acham que Esses moços Estão ali criticando Não gostariam De ter uma Nelka Daquela na capa dela Não tem Porque não tem Dinheiro Não tem Porque não tem Dinheiro Bebê A Nelka não é Para os vossos bolsos Por isso é que Vocês estão a criticar Vão querer dizer Ah essa está defendendo Também do game Quem me dera Eu gostaria mesmo Só que como Fui se meter Com os pobres Que me entupiram De filho Corpo estragou Caiu em decadência Já não dá Os tios não querem Esse corpo aqui Que está a se desmontar Tenho que trançar Todos os dias De manhã até a noite Trançar Para poder ter Pelo menos 250 euros no bolso Parem de falar Da vida de alguém Que desejou e almejou Olá Eu gostava De deixar aqui Claro Olha Eu sou fã Sou seguidora De uma gaja linda Fofa e maravilhosa Aqui no TikTok Ela também segue Mami Eu tenho um apreço Por essa mulher Pelas conquistas A mulher de ferro Eu nem digo Que ela é mulher de ferro Aquela moça Deve ser mulher de chumbo Prontos Pelas conquistas A garra que ela tem A determinação Que ela tem postado Aqui nas redes sociais Não é fácil É preciso É preciso ser mesmo Mulher de betão Mulher de chumbo Como ela é Prontos Ela fez um vídeo A falar da Nelka Só que eu acho que Ela se esqueceu Do lado negativo O lado ruim Da prostituição Isso a Nete contou-nos Eu não sei Se alguém esqueceu Ela contou-nos O lado ruim Da prostituição O sacrifício Que tem efeito Ela foi bem clara Aqui a dizer E tanto mais É que a Nete Disse Olha Eu estou aqui Mas eu não quero Dar sangue Não quero envolver A minha família Olha nisso Bonita Amor Tem muita gente Muitas mulheres Que você vê Andar em grande jipe Luxos De verdade Você nem sabe Como é que as pessoas Adquiriram Mas a Nete Foi bem clara A nos dizer Quais são os processos Procedimentos Que elas passaram Para conseguir Os papoites Que tem Que tem dinheiro Os papoites Endinheirados A Nete nos falou Nos foi bem clara Então Essa é a parte Essa é uma das partes Da prostituição Que ninguém consegue Dizer E também falou Algumas coisas ali Acho que Algumas pessoas esqueceram Mas eu não esqueci Eu Para ter a vida Que a Nelka Almejou Exibe aqui Nas redes sociais Não sou a Nelka Outras e outras Sacrificando Algumas cenas Eu prefiro Ter a minha paz De espírito Prefiro ser A pobre que sou Do meu jeito E não dá inveja Não Não dá inveja Você O teu corpo Não está nada danificado O teu corpo É lindo Você Doou o teu corpo Para gerar vida Os teus filhos São maravilhosos São os teus Verdadeiros amigos Portanto Você quando falou isso Você falou a brincar Eu não acredito Que você falou isso De verdade É sério Você falou a brincar Porque olha O sono é o exemplo Vivo da morte E nem todos Quando vão para a cama Deitar Conseguem dormir Por causa de algumas De algumas cenas De algumas cenas Que tem feito Ou fizeram Em outras horas Mas você que consegue dormir Você tem Tem a oportunidade De dormir E acordar Sem perturbação Nenhuma Você é maravilhosa Você tem filho Não faz isso Não Não pensa assim Cada uma consegue Do seu jeito Ok Quem conseguiu Daquele jeito Tá bom Parabéns Nós devemos respeitar Mas eu ainda sou fã De quem consegue As coisas Assim como tu Fazes Trançar cabelo Ficar horas e horas Mexer nessa cabeça Eu não tenho essa paciência Mas pronto Eu respeito mesmo Te respeito Anelka O que é o game? Ok Ei Meu Deus Deixa eu comer um pouco De cama De pé Esteja à vontade O game Vamos tentar perceber aqui O game Que toda a gente fala Não é Há quem diz Que tu és a rainha Aham Ouvi Ouve-se muitos rumores Ouve-se muitos rumores O que é o game Anelka E o pessoal está ali Atento também Estou bem atento Bem atento Exatamente Ela respondeu o game Não é? E nega está aqui Não tem suspense Calma aí Calma aí Porque aqui nos comentários É que tu és a líder 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 Então Queremos entender A tua Visão Opinião Sobre o game O game O game em Angola O que é o game em Angola não Mas O que é o game? Para mim Existe Uma Misconception Sobre o game Tipo uma mãe Interpretação do game Tem pessoas que estão A fazer prostituição E tem a coisa que é o game Game não é se prostituir Game não é dormir com uma pessoa Em troca de dinheiro Se você está a dormir com alguém Em troca de dinheiro Você está a prostituir Game vai muito além De transação Entre o homem e uma mulher E pelo menos na minha opinião Game é você conhecer O teu valor Saber aquilo que tu queres Saber como conseguir Aquilo que tu queres Saber o que evitar Quem ter por perto Quem usar Tens a perceber Tipo são Basicamente Saberes como andar na vida Tens a entender Isso This is what we consider Knowing the game Tipo mesmo lá fora Os americanos Quando dizem She's not good for the game Tipo Ya ela não é boa Para essa cena Tens a perceber Tipo não é boa Para essa cena Que chamamos life Se você está a fazer game É mesmo Se você está a fazer prostituição Está a dormir com alguém Troca de dinheiro Não sei o que É mesmo prostituição Mas agora Chamar game de transação Sinceramente não considero Para mim game vai muito além Do que isso Você hoje em dia Tens a perceber